e aí galera fazer um vídeozinho para vocês aqui ó para mostrar o antes e o depois aqui do do sítio aqui que terreno que eu peguei mostrar vocês como é que fica como é antes e depois eu vou postar o vídeo como fica depois viu essas carreiras de banana aqui que é bastante palha valeu aí depois eu postar um vídeo aí com o depois tá um mato mesmo aí pessoal como eu disse a gente limpou aqui uma parte que é muito no caso é grande a parte de mato a gente limpou essa parte ó mas já fiz já já um um plantio aqui também de uma laranja eu já limpei a bananeira também ficou uma parte ainda abaixo da restante da bananeira que não deu para limpar porque é muita coisa tem que fazer tudo devagarzinho aí falta limpar ainda daquela parte lá de baixa para lá mas para cá eu já fiz tudo para cá eu já fiz eu vou mostrar vocês aqui os pezinhos laranja tem todo tipo de laranja aqui deixei aqui uns pezinhos de tempero que eu achei aqui na casa limpando aí colchão de alfavaca fina alfavaca eu achei lá bordo tem aquela eva-cidreira ali botei peguei uns muda de pé de abacaxi botei aqui plantei mais cana 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 aqui não tinha tem uns pezinhos de cacau aqui deixa eu mostrar tem esse pezinho de banana que eu limpei botei um cisco que disse que é muito bom cinza plantei empim aqui ó a diferença do outro vídeo e agora depois que eu limpei já botei esses pezinhos laranja tem que botei essa muda de laranja e até a laranjinha já tá é a laranjinha e eu peguei acerola que eu trouxe lá da cidade também tem outro pegue acerola ali tem mais mudas aqui também para plantar fiz uma clonagem aqui de cacau um cacau muito doce que eu coloquei eu coloquei o o ceplac 01 aqui tem umas mudas de de acerola tem o urucum para fazer o corante e depois vou plantar os plantios aqui eu tô tratando desses pez de laranja tá tava todo sem nem sem folha nenhuma no caso né já tá nascendo ali o broto ali aqui eu tô batendo foliar e no caso adubo foliar e o inseticida no caso né é para espantar os insetos já matei formiga aqui que a formiga andava aqui é um mal ar aqui na noite igual ma pra um mal de formiga eu tô atento e é que vai entrar no